Bom, vamos lá. Agora você vai sair na gravação, tá ligado? Vai ficar de boa, tá de boa, beleza? Vamos lá. Vamos gravar, então, essa aula aí, até para explicar às pessoas que forem usar o robô e que tenham aí a mesma dúvida, tá? Quando se trata de modo conservador, moderado, agressivo aí do robô. Então, vou aproveitar na prática para explicar na vida real o que aconteceu esse trimestre, inclusive. Então, aqui, ó, se trata do... Na verdade, não seria nem o primeiro trimestre de 2022, porque eu estou contando com dezembro, tá? Mas seria basicamente aí final de novembro, como considerar dezembro? Dezembro até fevereiro todo, tá? Até fevereiro todo. Então, nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, que fecharia o TRI. Beleza? Cálculo trimestral para chegar no resultado final. Beleza? Então tá. Dezembro até fevereiro, o trimestral ficou exatamente assim na vida real, tá? Quem está depois vendo esse vídeo com o robô, vocês viram isso daí na vida real. Mais de dezenove pessoas que usaram o robô e tiveram os seus resultados aí. Foram os piores meses, né? Mes de dezembro até agora, carnaval é uma desgraça. São os piores meses para todo mundo na Bolsa. E conseguimos fazer milagres. Conseguimos fazer aqui milagres com o nosso robozinho, mesmo assim. Então, eu vou explicar aqui rapidinho de novo como funcionou. Vou pegar exemplo aqui, ó, de uma pessoa que começou com mil reais, capital inicial de mil reais. Óbvio que nem pode começar com esse valor, tá? Eu não aceito operar meu robô com esse valor. Tirando pessoas próximas a mim que eu ajudo e se precisar eu reponho o dinheiro deles, né? Familiares mil. Caso contrário, eu não aceito menos de 2.500 reais para risco. Não faz sentido, não faz sentido. Vai quebrar a conta e vai ficar mexendo no saco. Então, para fazer sentido, tem que ser pelo menos 2.500 reais. Então, aqui os mil, entende-se 2.500 reais, tá? Mas eu vou fazer o cálculo em cima de mil. Beleza? em cima de mil. Tá. Então, o cara começou ali com mil reais na conta. Logo em janeiro, cara, ele foi lá, pediu para usar meu robô, meu robô é gratuito, eu não copo para usar meu robô. Vou cobrar dos novatos agora, né? E a promessa é que a partir do 20, são 19 usuários hoje, né? Comigo 18, né? Na verdade, é 19 comigo, né? Então, são 18 usuários ativos hoje. E assim que atingir 20, basicamente atingir aí 20 usuários, o 21, o 22, o 23, irão pagar para usar sim. Mas os 20 primeiros, como são pessoas próximas, amigos, eu não cobrei, nem vou cobrar, tá? Eles pagam apenas o servidor, eu vou pagar para ele o servidor, né? Na nuvem, que é caso, e pagam aí despesas com internet, que eu tenho aqui com o meu servidor. Compra de servidor, compra de equipamento, é só isso que eles pagam. Eu não cobro para usar o robô para essas pessoas aí. Beleza? Então, todo mundo que está vendo isso daqui hoje, que ganhou dinheiro, não pagou nada, né? Pagou só o servidor aí mensal e não pagou nada para ganhar dinheiro. Então, nós vemos um cara com mil reais. Um cara começou lá com mil reais e já tomou uma paulada, né? Puta, meu, estou usando um robô do Jackson. Comecei com mil reais, tomei uma ré de 200 pontos. Estou com 800 reais na conta agora. Mesmo estando com 800 reais na conta, o robô interpreta sendo mil e continua alavancando, né? Trabalhando alavancado, na verdade. Arriscando os mesmos 50 para ganhar os mesmos 100. Continuou sendo 50 para ganhar 100. Então, continua ganhando a mesma coisa e perdendo a mesma coisa. Mesmo estando com menos na conta. Então, o cara foi, puta, meu, me fudi, fui lá, contratei o robô do Jackson e até de graça, posso nem cobrar dele, de graça, e deu essa merda aí, cara. Aconteceu isso daí, perdi 200 reais. Ele continuou com o robô. Ele confiou no projeto, confiou no robô e continuou usando o robô. O que era 800, no mês seguinte, aqui, no primeiro mês, que foi em dezembro, ele perdeu 20%, e já no mês de janeiro, ele ganhou 36%. Isso é média, é média o valor. Se ele ganhou 36% em cima de mil, não é em cima de 800, pelo amor de Deus, aqui, sempre, será considerado, considerar, considerado, mil, um car, até quebrar a conta. A conta. Até quebrar a conta. Beleza? Claro que fazemos votos que não vai quebrar a conta. Então, os 36% são em cima de mil reais. Então, ele está, de novo lá, por conta da alavancagem, ele continua com mil reais, vezes 36%, ele ganhou 360 reais. Ele ganhou 360 reais. Vou até corrigir aqui, ele ganhou 360 reais. O que era mil, o que era 800 reais, você tem 800 reais, mais, vou até corrigir ali, vou até corrigir ali, o que era 800 reais, mais 360, afinal de contas, ele perdeu 200, ficou com 800, ganhou mais 360, 800 mais 360, ele foi para 1.160. Então, aqui em cima, o novo valor, o novo valor aqui em cima é 1.160, daí eu repeti, o que eu ia ver. o novo valor aqui de cima é 1.160. Está vendo aqui, 800, aí ele começou com 1.000, perdeu 200, ficou com 800 aqui em dezembro, em janeiro, ele estava com 800, mas equivale a 1.000, por conta da alavancagem, ele ganhou mais 36%, o que é igual a 360, o que era em janeiro, 800, em janeiro virou 1.160. Está entendendo até agora? Fala para mim aí. Fala para mim aí. Está entendendo até agora? Está entendendo? Tá. Vamos agora para, vamos para fevereiro, hoje, esse mês, terminou ontem, já é 25, foi o último dia desse nosso trimestral. Eu tenho 1.160, cuidado, que continua sendo 1.000, Ah, mas eu já ganhei dinheiro, estou com 1.500. Não é em cima de 1.500? Não, é em cima de 1.000, tá? Em cima de 1.000 também, tá? Tanto para menos, quanto para mais, é sempre em cima de 1.000. Até que você dobra a conta e pede para eu colocar mais contratos para você. Até que você dobra a conta e pede para eu colocar mais contratos para você. Ainda é 1.000 reais, tá? Continua sendo 1.000. Pode ver, em janeiro, ele fechou com 1.160, porém, o lucro agora de 8% de fevereiro não é em cima de 1.160, não. É em cima de 1.000 mesmo. Os mesmos vinhos da conta dele. A conta, o perfil dele agressivo, tá em 1.000. Em 1.000. 1.000 vezes 8%. É igual a 80 reais. Então, aqui, ele começou em fevereiro com 1.160 mais 80 reais. Ele terminou, ó, terminou ontem, na sexta-feira, com total, vou chamar de total trimestral, aqui o total vai dar conta, ó. 1.160 mais 80. Quanto dá? 1.100. 240. Ele terminou o trimestral dele, desde dezena até agora, essa pessoa, com 1.000 reais na conta, terminou com 240 reais. Total trimestral igual a 240 reais. Que equivalem a exatamente 24% da conta dela. entendeu? Entendeu? Vou mudar aqui, ó. Aqui na vida real, ó, na vida real aqui, é de 20 a 40%, tá na verdade, 20 a 40%. aqui na vida real conservador é de 5% a 8% e aqui, o moderado na vida real é de 10, não é 8, é de 10 a 15%. eu vou explicar agora o que significa esse moderado. Vou explicar agora o que significa esse moderado. Então, toque, então, eu tenho que fazer tudo direitinho. Então, toque, cara. traço daqui, que já dá pra entender já. Traço daqui. Traço daqui, que já expliquei em cima. Para eu explicar o que significa cada um deles. O que significa agressivo, o que significa moderado, o que significa conservador. Então, a pessoa que estava no modo agressivo, que estava com mil reais na conta, conseguiu, nesse trimestre, 24% da conta dela. Qualquer pessoa que está no agressivo com mil reais, conseguiu 24%, conseguiu 240 reais. Qualquer pessoa com qualquer valor conseguiu 24% se ele estava no agressivo. Porque o agressivo da imédia é de 20% a 40%. O moderado da imédia é de 10% a 15%. O conservador da imédia é de 5% a 8%. O que significa isso? Significa menos risco, menos lucro. O que significa isso? Menos riscos, menos lucro. A nossa filosofia é que todo mundo fique aqui. A nossa filosofia é que todo mundo fique aqui, no moderado. O nosso sonho é que todo mundo fique aqui, no conservador. O conservador. Pô, professor, professor, na prática, como realmente funciona esse 5%, 8%, moderado, conservador, agressivo? Na prática, como realmente funciona isso daí? Não entendi nada. Não entendi mais ou menos os cálculos ali. Mas na prática, como funciona isso daí? Funciona assim, cara, No conservador, você fala pra mim assim, no conservador, o Jackson, eu quero ficar no conservador. Eu quero ficar no conservador e eu só topo perder R$100,00 ao dia de pregão. Tem 5 dias de pregão por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 dias de pregão por semana e são 5 operações e cada essa 5 operações na semana você vai estar riscando R$100,00. Cada dia você arrisca R$100,00 para ganhar R$200,00. Cada dia você arrisca esse emprego para ganhar R$100,00. Então, esse cara chega e fala assim, Jackson, eu quero, eu topo arriscar, eu topo perder R$100,00 por dia e eu quero ficar no modo conservador. Eu topo perder R$100,00 por dia e eu quero ficar no modo conservador. Se você me fala isso daí, o que vai acontecer com você? Eu vou te falar assim, já que você quer ficar no modo conservador e topa perder R$100,00 por dia, você precisa ter a seguinte quantia na sua conta da corretora, da modal, da genial, de qualquer outra. Você precisa ter a seguinte quantia na corretora, R$100,00, que é o seu stop diário por dia, vezes R$100,00 dias dias de pregão, vezes 100 dias de pregão. Vou explicar agora. Ou dias úteis, ou dias úteis. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Tá me dizendo que eu tenho que ter então R$100,00 na conta? É isso. Se você quer ficar no conservador, conservador, se você quer arriscar só R$100,00 por dia, no conservador, você vai ter que ter 100 vezes 100 dias. O que você precisaria seriam necessários 100 dias consecutivos só tomando só tomando stops. É quase impossível de acontecer isso, tá? É quase impossível. Eu acho mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você conseguir fazer essa proeza aqui com o meu robô, tá? É mais possível ganhar na Mega Sena do que acontecer isso daqui com o robô, tá? O que você está dizendo é que o robô entrou 100 vezes e perdeu 100 vezes consecutivas. você está me dizendo que você jogou moeda pra cima 100 vezes e deu cara 100 vezes. Tem como? Até tem como, tá? Até tem como. Tem uma máquina, existe uma máquina que fica jogando moeda pra cima. Tem até um vídeo meu falando disso daí e fazendo teste. Tem uma máquina que fica jogando moeda pra cima. Essa máquina em milhões e milhões de vezes que ela jogou a moeda teve vezes que deu 100 vezes consecutivas. teve vezes que deu 200 vezes consecutivas. Teve uma em milhões de tentativas de vezes. Uma em milhões. Ou seja, pra você conseguir fazer essa proeza aqui você teria que conseguir viver tipo uns mil anos. Ter mil anos de vida pra conseguir essa proeza aqui. É muito difícil acontecer isso daí, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? O som tá bom do áudio. Certeza? Agora, já que eu fiz pra você lá em cima aqui você entendeu que é o lucro, né? Entendeu o que é o lucro, né? Conservador lucra, lucra. Deixa eu botar aqui pra não complicar. Aqui é lucra. 5 a 8% em média, tá? Pelo amor de Deus. É em média. Você viu aqui, ó, que em dezembro perdeu menos 20. Perdeu menos 20. É em média. Em média. Em média. Média. Mês. Vou desenhar, cara. Vou desenhar pra que entendam. Continuando. É em média. A média lucro lucro de 5 a 8% média mês sendo que preciso ter nesse exemplo aqui eu tô dizendo que eu vou arriscar o percentual vale pra qualquer valor, tá? O percentual vale pra qualquer valor. É que esse cara aqui, ó ele tá querendo tá me dizendo que ele vai tá com uma conta conta margem de 100 mil. 100k é 100 mil, tá? Esse cara tá me dizendo que ele vai ter na conta dele eu vou ter na minha conta 100 mil pra fazer isso. Se você vai ter 100 mil pra fazer isso daí tudo bem pode ir lá que vai dar certo. 100 mil, beleza? 100 mil. Vamos lá. Modo conservador perfil conservador lucrando em média de 5 a 8% ao mês média mês é média é média eu tenho aqui que o cara vai precisar o cara me disse que topa topa perder 100 reais por dia e topa perder menos 100 reais ao dia vezes 100 dias de pregão porque no perfil conservador eu estipulo 100 dias perdendo sem parar pra que você assim integre a conta seriam necessários 100 dias consecutivos só tomando stop pra quebrar a conta para quebrar esta conta esta conta tomando demonstrativo esta conta seriam necessários 100 dias consecutivos só tomando stop stops né para quebrar esta conta aí de 100 mil vai ter que ter imagem na conta 100 mil tá claro que é pro cara que tá topando perder 100 reais ao dia se fosse 50 reais ao dia quanto seria se fosse 50 reais ao dia metade disso metade disso ó se precisaria ter na conta 50 mil 50 mil esse cara quer ganhar mais ele quer ganhar mais dinheiro então ele tá riscando 100 reais ao dia e tá colocando conta margem de 100 mil o cérebro usa o cérebro usa o colador e faz o resto tá no modo moderado o que temos vou até fazer um ctrl c ctrl v aqui ó ó vou fazer um ctrl c ctrl v vou colar aqui vou colar aqui tá me ouvindo aí? fala uma coisa aí tô ouvindo tô entendendo fala uma coisa aí tô ouvindo professor beleza conservador tô ouvindo né? moderado moderado mas vou mexer né? porque o moderado é diferente como é que é o moderado? ó moderado é de 10 a 15% cara que aula cara tô aproveitando pra fazer uma aula fodida ainda média de 10 a 15% falei já aqui continua vai mudar né? deixa de ser conservador muda o cálculo de dias dos tops consecutivos continua sendo cem reais tá? cem reais de risco ao dia só que aqui vira 50 dias de pregão e aqui consequentemente vira 50k na conta estão enxergando isso daí? estão vendo isso daí? estão vendo? estão vendo isso daí? estão vendo? certeza? estão vendo? tá vamos fazer a mesma coisa agora com um agressivo com um agressivo copiar copolar ninguém ensina isso daqui na internet cara ninguém ninguém não deve nem saber o que é isso daqui fazem alavancagem igual um retardado ainda ganhando dinheiro ensinando os outros ainda aqui no agressivo mudou o nome né? virou agressivo ou seja estou arriscando tudo mesmo foda-se continua sendo cem reais ao dia muda apenas aqui a minha sobrevivência eu sobrevivo aqui apenas 20 dias tomando stops consecutivos no moderado eu sobrevivo 50 dias tomando stops consecutivos no conservador eu sobrevivo 100 dias tomando stops consecutivos só isso e aqui o que era eu precisaria ter 50 mil na conta eu não preciso eu preciso ter apenas 20 mil na conta apenas 20 mil na conta vamos falar de dinheiro agora quanto daria em dinheiro isso daqui em dinheiro quanto o conservador vai ganhar em dinheiro na carteira dele na conta da corretora dele só está aqui só está aqui lucro em dinheiro mofunfa é real mofunfa igual a quanto que é vou botar o mais baixo possível o mais pior cenário possível quanto é 5% de 100 mil fala pra mim quanto é 5% de 100 mil eu sei que eu não sabia fazer o cálculo eu fiz pra você 5% de 100 mil é 100 mil não é isso? não é isso? não é isso? peraí posso fazer mais agora posso fazer mais posso fazer mais posso fazer mais vou abrir tudo aqui aqui o cara com 100 mil na conta conservador papal consegue ter um salarinho pra viver de mais ou menos 5 mil reais paguei o imposto da 4,500 4,800 4,700 foi meu salário hoje no meu concurso o cara consegue consegue vai sempre conseguir claro que não se fosse sempre acabou o mundo mas vai ser em média em média janeiro ele não consegue fevereiro ele consegue ainda sobra março ele não consegue abril ele consegue ainda sobra estão entendendo a lógica? estão entendendo a lógica? estão entendendo a lógica? estão entendendo a lógica? eu entendo a impressão tá esse cara aqui com 50 mil na conta no pior cenário dele aqui que é 10% ao mês foi o parecido que aconteceu com a gente agora no final do ano 8% 10% ao mês quanto que esse cara aqui consegue de salário ao mês? quanto que esse cara consegue em média de salário ao mês? quanto ele consegue? fala pra mim aí fala aí fala aí fala quanto? quanto? 50k? é 50k 10% ao mês quanto ele consegue de salário? 10, 10, 10 está ruim de matemática estou ruim 5 mil? fala Lília fala Lília é 5 mil? e aí? quanto é? dá quanto é? quanto dá? 10% 150 mil é quanto? faltaram a aula de matemática meu Deus eu sou péssimo em matemática eu sou péssimo não sou tão horrível quanto dá? quanto dá? quanto dá? abre a calculadora abençoado fala alguma coisa eu vou ver aqui pelo amor de Deus fala alguma coisa eu vou ver a calculadora aqui você pelo amor de Deus 10% é claro que é 5 mil é claro que é 5 mil é claro que é 5 mil é mas não teve segurança não senti firmeza não senti firmeza cara você me pergunta assim você me pergunta assim peraí o cara com 100 mil está fazendo em média 5 mil e o cara com 50 mil também está fazendo em média 5 mil? claro o cara moderado está riscando mais que o conservador concorda? concorda? quem arrisca mais ganha mais quem arrisca mais ganha mais ó vamos lá aqui agora vamos ver como é que fica agora o nosso moderado vamos lá 20% de 20 mil é quanto? quanto que é 20% de 20 mil? já fiz é 4 mil ao mês gente só multiplicar tá multiplica 20 por 20 na verdade a gente fica 2 por 2 dá 4 crescendo os zeros dá 4 mil que é 20 mil vezes 2 vezes 20% dá 4 mil é só multiplicar os dois primeiros números ó se você multiplicar 10 vezes 5 dá 5 1 vezes 5 aqui dos dois primeiros né 1 vezes 5 dá 5 como está na casa dos mil dá 5 mil cadê 5 vezes 1 dá 5 como está na casa dos mil né dos mil dá 5 mil só isso 2 que é o mínimo aqui o pior cenário 2 vezes 2 é igual a 4 está na casa dos mil 4 mil ao mês aí você fala assim peraí tá me dizendo que um cara com 20 mil menos da metade do moderado se ele está no modo conservador ele ganha mais do que eu no moderado e ganha muito mais e ganha mais quase ganha mais do que eu ganha quase igual a mim no moderado e ganha quase igual a mim no conservador sim cara ele arriscou menos capital foi mais agressivo e teve lucro quase igual o seu arriscando menos colocando menos dinheiro arriscando mais porém colocando menos dinheiro menos dinheiro entenderam dúvidas façam perguntas dúvidas entendeu tudo impossível ter medido tudo impossível impossível ter medido tudo mas vai ficar gravado depois pode revisar então ó não tem dúvidas tem dívidas teve dúvidas tem dívidas pode ver o cara arriscou os mesmos 100 reais todo mundo o cara do conservador o cara do moderado todos eles arriscou 100 reais ao dia o que mudou o que mudou foi o nível de sobrevivência dele um sobrevive mais tempo que o outro um sobrevive mais tempo que o outro um pode quebrar mais rápido que o outro um pode quebrar mais rápido que o outro só isso no final no trade tudo se resume a isso e ó quanto mais você arrisca menos dinheiro você precisa quanto mais você arrisca menos dinheiro você precisa quanto mais você arrisca menos dinheiro você precisa mas cuidado mais rapidamente você pode quebrar show de bola matamos 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 professor e esses tempos aí é por exemplo assim você colocou aí 100 dias aí lá tem uma tabela de dias é isso não não a tabela é o seu dinheiro não é sim você não põe 100 mil na conta pois qual a sua tabela acabar os 100 mil acabou os 100 mil você quebrou entendeu ah sim então é diariamente diariamente ou você perde ou ganha ou ganha no caso aqui faltou falar isso também cuidado faltou falar isso também aqui ó esse cara tá riscando menos 100 pra ganhar quanto pra ganhar mais 200 o barra aqui não é dividido não tá o barra aqui é só pra separar né então ó o cara riscou menos menos 100 pra ganhar 200 ó perder 100 para ganhar 200 cabe ressaltar isso tá em todos os cenários foi assim tá ó copiar e colocar aqui nos outros ó isso aconteceu em todos os cenários beleza em todos os cenários aconteceu isso daqui ó isso daqui é isso daqui professor oi é tipo assim por que tipo assim 2.500 porque você consegue trabalhar melhor como é que funciona não por tudo que eu te falei até agora o que você acha que tem que ser 2.500 por tudo que você viu até agora dos números dos dias por que você acha que tem que ser 2.500 por que você acha é pela assim pra não perder muito e também não ganhar muito acho que é por causa do vai trabalhar em cima do do conservador é isso não não vai vai estar em cima do moderado ah vai estar sempre em cima do moderado mas por que por que que vai ser 2.500 reais vou te explicar agora por que vou te provar agora por que ó moderado não na verdade pra ficar no moderado ó é isso mesmo é isso mesmo moderado você vai ter que ter isso ó pra ficar no moderado deixa eu ver a conta de onde saiu 2.500 reais vem comigo ó qual que é o mínimo de risco que eu falei pra vocês pra operar um contrato de dólar qual o mínimo não lembro né 50 reais eu falei você falou que é 50 né 50 um contrato é 50 reais pra ganhar 100 50 reais ao dia não é pra ganhar 100 eu expliquei ó o mínimo é um WDO um contrato de mini dólar um WDO vezes um WDO que é igual a menos ao dia que é igual a 50 reais de risco vezes quantos dias que dá o moderado 20 dias pra ficar no moderado quanto dá 50 dias né ficaria nem no moderado né ficaria no agressivo ainda se fosse dessa forma que eu tinha falado 2.500 reais mas vamos lá quanto dá 50 vezes 50 reais vezes 50 dias quanto dá fala pra mim 2.500 quanto dá 2.500 de onde eu tirei 50 dias de onde eu tirei 50 dias de onde fala pra mim eu faço nem ideia aqui cara aqui ó aqui ó aqui ó em 50 dias aqui ó não é moderado sim sim moderado não significa 50 dias sim aqui ó igual moderado moderado ficou claro agora isso aqui sim sim ficou claro isso daí ficou claro então vamos lá é assim que funciona o mínimo contato de dólar você tá você tá riscando 50 reais ao dia 50 reais de perda para 100 de ganho vezes 50 dias que dá esses 2.500 reais num caso quem tá no agressivo não é assim né quem tá no agressivo multiplica por 20 dias então você pegaria aqui embaixo ó e pegaria esse modelo aqui embaixo ó né pegaria esse modelo aqui embaixo ó modelo agressivo que seria 50 reais não seria 100 vezes 20 dias né e daria aí os mil reais é só fazer cálculo gente pega o vídeo depois com calma assista e fazer cálculos é idiota essa matemática aí é simples é percentual é coisa simples é somar multiplicar dividir beleza tranquilos que bom ô professor tipo assim eu não entendo nada sobre isso aí mas se eu quisesse tipo começar sei lá começar em querer entender eu conseguiria abrir uma conta consegue vai ter que estudar né acompanhar lá os vídeos do ensino entendeu ó como você se você for usar robô você não tem que saber operar mas você tem que saber fazer tudo abrir conta fechar a plataforma cancelar a ordem o basicão você tem que saber fazer ninguém que não sabe nada pode cair aqui de gaiata né tem que entender de risco de estratégia entender afinal de contas você não pode pôr o seu dinheiro onde você não conhece é conhecer você só não precisa saber ganhar dinheiro quem vai saber ganhar dinheiro é o robô você não vai precisar aprender a ganhar dinheiro vai ter que aprender que existe como ganhar dinheiro e tem essa técnica e tem esse gerenciamento de risco só isso entendeu ah sim entendi legal show de bola fechou qualquer outra dúvida chama no zap lá que eu explico tranquilo valeu 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 falow vamos juntos valeu 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 valeu